Meia noite e eu resolvi me maquiar de batatinha frita 1,2, 3. Juro dessa vez ficou muito igual. Me tranquei no quarto para minha mãe não ver. Vou fazer uma surpresa para ela. Fiz o penteado, ficou incrível. Aí eu fui fazendo o branco do olho da boneca. Toda hora caia no meu zóio, torra. Caraca, que gostosa. Pera, pera, pera. Tava faltando música. Então eu abri a resto, fui até minha playlist de músicas offline e coloquei essa música aqui. Faço como eu, baixo resto. Duvido você não se apaixonar. Ela tem a boca rosada então. Fiz o zóio de marrom igual o dela. Se você namorar, me vai me ver assim que dia aproveita. Fiz umas sardas porque acho que ela tem. Eu tô mudando de roupa. Já tinha aberto! Já tinha aberto! Já tinha aberto! Já tinha a panela porque a minha mãe quebrou os pratos.